Neste ar aqui do Maracanã, não tem que ir embora. Leonardo. Bom dia, o Gilberto aqui, ó. Gilberto Bahia. Pera, 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 pera. Só pera, só pera. E essa é a barca furada. Puta merda. Boa, bom. Tiago. Celeste, Maria. Boa. É, o Marinho. Aparece bem de fora. Ei, você pode ter pesado esse vídeo aqui em Adriano Imperador. Zé Roberto é saudade, fazia gol esse ataque. Professor Adriano Imperadorzinho. O time é esse aqui, ele é saudade, hein, ó. Ei, do 99. Vai, Gilberto. Não, 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 não. V crispy, vamos. Vamos lá. V Ads statistically com os pecadores, poraro é Thanksgiving. Para lá, vamos pelo eppy em Cisión de Rádio, gutes dentista. Para todos nós comemos o mundo da qualidade, pega em M장이eta, dia demais, parολa o mundo. Aplausos